Música Inclusive eu tenho aqui Ração de caçom Ração de cachorro Ração de caçom Que isso mano Camisa de lenhador Ih caralho Agora complicou Essa escolha aqui O que você tem que escolher Entre uma camisa de lenhador Da vida máxima Da 2 de vida máxima Ele também dá um capacete Uma calça E tem uma faca de combate Alta qualidade Dando 33 Velocidade de ataque rápida Combo perfurante Mais 16 Combo de resistência física Menos 25% Durante 4 segundos Combo libertação Durante 6 segundos Caralho velho Puta que pariu Eu podia ter Adivinha o que eu tenho Que escolher aqui Hum Oficina de pesquisa É Eu também tenho isso Um chapéuzinho De De praia Ou 10 de açúcar Vou na oficina Porque Isso aí pode demorar Aparecer depois Mano Eu tô muito em dúvida No que eu pego aqui Velho Eu tenho a oficina De pesquisa Também Iniciei projetos De pesquisa Para desbloquear Novos recursos E habilidades Ah mano Isso aqui Eu posso adquirir Novos recursos Né velho Então eu posso fazer Essa faca aqui Ah então Vou usar Isso aqui Eu fui na lógica Tá ligado Eu espero que Minha lógica Esteja certa Caralho Eu achei que a mulher Que tava dando Doido feio Viado Agora vamos falar Com a Chloe Thorne Tá aí dentro? Não Ok Fala aí Chloe Ah essa mulher Fala muito Velho Meu Deus do céu Tá Falei com o Collings Ele Ele te chama De meu protegi Oxe Que intimidade É essa mano Oxe Ele ficou super impressionado Com sua Coragem E sacramento Você é eficaz E ele gosta disto Eu também É claro Estou contente Por você Mas você ainda Tem que trabalhar Se você quiser Vencer O melhor Catador De Lackville Uma pequena disputa Nunca fez mal A ninguém Enfim Então escute Novato Agora estamos Chamos de novato Né Hum Como planejado Murphy e May Estão dispostos A explorar O que A baía De Bodega Tem Para oferecer Mano Esse nome É muito engraçado Nunca tinha Temos estado Lá antes Então podemos Esperar Para trazer Muitos recursos Úteis Eu recomendei Você E vendo Que você Está no caminho Certo Você vai Novamente Para esta Missão Puta que pariu Vai diretamente Para Vai diretamente Vermei Para obter Detalhes E lembre-se Estamos à procura Da senhora Jade Jade Antes de tudo Temos que saber O que aconteceu Entre Egon E ela Ok querida E agora Fale com Meili Caralho Mano Mortal Kombat Essa porra Ela parece aquela Mulher do Mortal Kombat Velho Não é Ah Aquela Uma das que usa O bagulho Aqui também O A mascarazinha Tá ligado Mano Ela parece muito Velho Vou botar mais Mais aí Dela Caralho Ela é muito parecida Eu pelo menos achei Hum Chloe Não Hum Chloe me falou sobre você Você é a pessoa Para quem Eu deveria dar Uma missão De reconhecimento Vou ser bem direta Não confio em você Tá né Então Nada pessoal Mas um cara novo Aparece na cidade E salva gatinhos De árvores De graça Não gosto disso Cara Eu não salvei gatinho Nenhum ainda Ainda Eu devo um favor Para Chloe Então Vou confiar nela Dessa vez Mas é melhor Você provar isso Eu vou provar Ser digno disso Os batedores Os batedores A facção Que eu lhe dero Testemunham Coisas como Porra é essa Felipe Que você tá na mão Gada É É uma É um kit de barricada Eu posso criar Barricada em volta Eu quero Dura só 5 segundos Não quero Algumas coisas Que deveríamos ver Mas outras Que deveriam ter ficado Em segredo Prestação de contas E confiança São extremamente importantes Se você Quiser se dar bem Comigo E os batedores Ok De qualquer jeito Vá até a Bahia Da bodega E explore A área Para a gente Volte para mim Com uma anotação De todos os pontos De interesse E potenciais Locais Com recursos Para serem coletados Pelos catadores Isso é tudo Por enquanto Ok Eu sei como eu descobri Uma nova área Bahia da bodega Mano Esse nome É muito engraçado Cara Quem fala Bahia da bodega Será que existe Essa porra Eu sei lá Que existe Olha que fofo Os dois trocando carinho Ali Daqui a pouco Tá pedindo Número No WhatsApp Nossa Ih mano As missões aí É dificil Eu acho que eu já vi Minha irmã Eu acho que eu já vi Minha irmã Nessa parte aqui Não estive na costa Desde Oi A gente vai andar Pra cacete Aqui Não estive na costa Desde que aconteceu Né Mas podemos Esperar Que lá Esteja Relativamente Intacto Afinal A praia Se tornou um deserto Logo depois Do tsunami Deve ser melhor Sem aquele monte De turistas Ok Muito da hora Só um minuto Caramba Desculpa aí Tá gente Fui chamar atenção Da minha mãe Da minha irmã Que estavam Né Fazendo laranja Nossa Chamar atenção Da mãe Que isso Da mãe Da irmã É que né Cara Aqui já quase Não tem silêncio Aí com os seres humanos Aqui gritando Aí também Não dá Aí faz Complicar Tá certo Caramba Ele dá 100 de dano Esse revólver Ok Já restaurei Minha Posso ver? Que? Posso ver Você vai sair correndo Quer ver? Eu? Que isso Boa nada Ai que vacilão Boa Tô atrás da fogueira Ih Caralho Nem eu consigo pegar Ah Boa nada Eu peguei Mas boa Pera aí Não dropa não Não dropa não Tá meio poderoso Sem precisão Barulhenta Nossa Cara Dá 100 de dano Essa porra Chega aqui Uhum Ah filha da puta Vai ficar seguindo Caralho Sai pra lá Soltar hein Vai 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 Espera um pouco Não melhor não É Eles estão cercando Eles estão cercando Bora 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 Soltar aqui rapidão Uhum Bora É a loja De conveniência É pra ir pra baixo Vocês viram como é que São os carinha aqui Caralho Os carinha já estavam Até de olho Até parece que já sabiam Que a gente estava Com essa porra Na mão É raro Baixar essa porra Eu já falava Será que eu estou indo Para o lugar certo Ai Não acho não Filha da puta Ah é aqui É aqui Passei de ver Que lá Esse cara está bem Mano Sei lá Eu acho que ele Levou porrada demais Eu estou consertando ele Eu estou consertando ele Consertando o cara Cuida de mim Cuida de mim Tá Eu acho que tu está Abrindo a mochila dele Não Achei Ae cara Ajudamos um carinha Tá velho Ação boa Sempre boa Matamos Eu nem sabia que eu estava Ajudando ele Mas foi bom Ajudar ele É aqui 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 O que é que tem O que é que tem aqui O que é que tem aqui O que é que tem aqui Tem que quebrar Tem que ir agora para a praia Calma aí Eita Eita Caramba Deixou Você vai quebrar Caramba Está saindo zumbi dessas porra Estão respawnando Olha Quebrei e não saiu nada Ah tem um bagulho aqui Energético Dá o que energético Vou pegar Deixa eu ver O que é que tem mais aqui Então vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Não vou pegar isso aqui Porque Dá muita pouca coisa Tá Vamos dar uma olhada aqui Caralho O cara já está pedindo ajuda aqui faz tempo O que é que tem mais aqui 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 ficar com tudo reduzido, ele deve ter ficado com tudo reduzido aí ficou ali balançando caralho eita porra peguei uma faca aqui muito foda tá, mais aqui o moleque tava assim, alguém aí perto da mercearia do lado da fazenda help aqui por favor aí ele agradeceu gente, valeu pessoal ó, aqui tem um acampamento não tem nenhum objeto pra acender o fogo eu posso acender, peraí vamos olhar aqui tem um travesseiro, balde tu acendeu? eu acendi vou jogar uma pilha nessa parada caralho eu vi esse cara vindo pra cá tomei um susto, achei que era zumbi você jogou uma pilha? joguei esse plano de construção aqui que que eu você recicla ó, tá eu vou jogar esse banco aqui ah, já acabou o fogo eu vou jogar esse banco aqui que tá na minha mão alguém tá participando de uma missão super perigosa mais tarde nossa, mano olha quantos zumbi tem ali caralho minha irmã tava nessa parte aqui, mano ela morreu três vezes só que era quando a internet daqui era uma merda, né ela tá que nível nem sei, mano acho que tá na minha outra conta no... é o que? na minha outra conta tô lá na frente já acho que ela tá no 100 não sei não no 10 porra que tem não tá trazendo a vida então não é mal, velho eu não sei, mano não tu provocou os caras você é louco não, provoquei não eu botei a execução provocar eu nem sei onde tá essa habilidade Ali não, tá vendo a vida deles com uma bolinha feita do lado? Cara, eu não vi nada. Ah, eu matei um, um gigantão. Ih, eu que provoquei. Que viagem. De novo, sujei. Ih, eu tenho arma. Que? Eu tenho arma. Eu tenho, mas eu não vou... Quer dizer, quer dizer, sujei, 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 sujei. Eu fiz a barricada lá. Ah, velho, ele bateu na barricada. Tá, mete um porrada nesse rio que chocou. Não dá dano nenhum neles. Cara, o dano. Você já tem que acertar. Mas eu tô acertando. Nossa. Vamos, vamos correr. Isso aí não vai dar nenhum. Ah, a praia aqui. Ah, aqui tem A. Você vai pegar o violão. O violão dá quanto de dano? 31. Não tem um. Ai, bora tentar matar. Ai, bora tentar matar. Ai, eu erro deu pra matar. Caralho. Ai, eu vou morrer. Caramba, vale. O zumbi ali apareceu sem querer baixar nele. Ai, caralho! Minha vida, relata, clara, pimenta! Morreu. Caralho, o zumbi daqui é um filme bem forte, velho. Vamos ver o que ele dropou aqui. Ah, uma faca curca. Que é gurca que eu tenho, né? Você quer? Eu quero. Você quer uma maracas? O que é uma maracas? Aquele chucalinho. Não, quero não. Ai, caralho! Caralho, rapaz! O que que tem aqui? Gente, desculpa, não tá falando muito. É que eu tô com uma afta, ela tá me incomodando aqui. Ah, tu não pegou a faca curca, não? Eu não tô vendo. Aqui, cara. Ah, agora eu tô vendo. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Caralho, velho. Esses bichos dão muito dano, velho. Caralho, velho. Tem dois guerreiros ali. Eles tão com dano de gelo. Caralho. Caralho. Bora passar correndo. Tem dois guerreiros ali. Ele vai ficar agressando também. Tem gente ali. Ó, tem um cara ali, ó. Caralho, velho. Que bicho é esse? Ele vai ficar apanhando. Ah! Ah! Boa! Matamos! Você matei! Eu não matei nada! Nem costumava! Deixa eu ver! Não é pra cá! Não é pra cá não? Ah não! Não! Eu esqueci de que tem bagulho pra correr viado! Eu percebi! Eu também parei de usar porque você esquece tanto tudo! Aqui tem uma mochila! Aqui tem uma maçã! Aqui! Maracas de novo! Tá vazio! Pra mim! Ali tem uma mochilinha! Ah! Porra! Vazio também! Puta! É sortudo hein! Ah! Aqui dá pra gente brincar! É! Eita! Ali ó! Caralho! Ele gronou fraquinho! Pensei que ia... Ah! Na casa de boxe! Cadê? Nesta casa é ideal! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Uhum! Caralho, mano Eita Tomei um susto com essa menina Eita, pera aí rapidinho Bora investigar aqui pra ver Bola de golfe Está vazio Pistola d'água Dinossauro de pelúcia Refrigerante E aqui em cima da mesa Tem o que? Tem uma costeleta de bife Expirado Uma saladinha Um prato Deixa eu ver o que tem aqui Nota de um sobrevivente Essa nota de sobrevivente está em todo o total lugar Toca de cozinha Persegouzinha inlatados E aqui Opa, peguei uma coisa Ah não Batata Vou pegar o persegouzinha inlatados O cara está digitando aqui Ah tá, achei que ele estava falando contigo Aqui achei Opa. Seu chão Opa. 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 Vem cá Opa. 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 Ele é muito forte, mas ele é muito chato. Adivinha o que veio pra mim? O que? Faca de combate. Caralho! Você quer? Não, fica com ela. Pô, e veio um osso que dá 100% de dano. Que? Um osso que dá 100% de dano. Um urso? Osso, osso. Pô, vai vir um urso, caramba. Que viagem. Ei, eu tô preso! Help! Morre não, morre não. Morre não. Epa! Ai, caralho. Sai, caralho. É o gigante, ele fica jogando e eles não pisam em baixo. Sai, caralho. Gigante, na moral. O bordo! O students se rebanerel mais grave mesmo e ... Você vai tomar um puxo, rapazinho. Vai! Bate, não. Não toque em mim não filhado. Vai atrás dele, vai atrás dele. É, eu tô vendo. Passa ele, sã. Ele tá bem mais fraquinho. Ai, eu tô muito tanque, viado. Caralho! Eita, porra! Caramba, tô ganhando bom. Mano, ele tá bem mais forte agora. Não digo nada. Ai, matei o gigante. Assim, eu só acho que eu chamei muita atenção, né? Com o revolver. Caraca, minha... Minha arma volta abaixo. Eu tenho mais equipe, querendo. E? Eu tenho mais equipe. Cara, que esse cara não vai dar pra matar tão rápido. Ah, eu tô socando o bicho com a mão, viado. Peraí. Calma aí, eu já vou aí. Peguei o martelo. Cara, esse bicho é muito forte. Ele é muito resistente. Cuida ali, cuida ali! Ó, esse explode, vou matar ele. Aí ele vai dar dano no gigante. Matei. Peraí, peraí, peraí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai, caramba. Má qualidade. Bora dar uma relistada aqui, né? Tem um martelo aqui de boa quali... Não é boa qualidade, mas um martelo normal aqui. E dá 43 de dono. Tá não? Tá ali no armário. Esse aí. Ah, pra você não aparece, né? Tem dois martelos pra mim. Então, tem dois martelos aqui também. Pegou? Peguei. Então vou pegar o outro aqui. Pô, eu pensei que era um martelão, mas é um martelinho lá. Mas dá um dano, hein? É. Pô, três patais. Tem nada aqui pra mim. Tem um... Machado de má qualidade. Ah, os zombis tão voltando, hein? É, tá ligado. Eu tô sinuando? Ai, meu Deus. Aquele que vai travar a gente. Mata ele. Aí, boa. Eita, caralho. Deixa muito dentro. Velho. Tá infestado aqui. Eu não deveria ter atirado. Foi você ou eu que provocamos? Olha lá. Como é que você sabe que eles tão provocados? Olha a vida deles. Tem uma bolinha roxa do lado. É, pra mim não tem não. Ah, filho. Ai, 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 caramba. Mano, vambora. Como é que ele vai sair daqui, velho? Ai, meu Deus. Tô acertando aí, gente. Fudeu.